Uma comitiva gaúcha liderada pelo vice-governador José Paulo Cairoli está na Alemanha representando o Estado no Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Nesta terça-feira, a comitiva esteve em Duisburg visitando o maior porto fluvial do mundo e foi recebida pelo presidente da Duisport, Erich Stach. A visita deu o pontapé inicial para as tratativas de um estudo de viabilidade de construção de um complexo de logística intermodal que envolve hidrovias, ferrovias e rodovias no Rio Grande do Sul. Nós estamos encerrando aqui uma visita extremamente importante do Estado do Rio Grande do Sul conhecendo o trabalho do esporte aqui na Alemanha, onde estamos encaminhando um processo para buscar uma parceria com o público e privado, onde envolveremos a indústria tanto aqui com a representação da FIEGS, o presidente Petri junto aqui conosco, num documento que nós viabilizaremos um trabalho da Duisport lá no Estado do Rio Grande do Sul, não apenas no superporto de Rio Grande, mas também em todas as possibilidades, nos rios navegáveis que nós temos no Estado do Rio Grande do Sul. Nós entendemos que é um espaço importante de logística e desenvolvimento para o nosso Estado. Queremos ainda no nosso governo darmos essa contribuição, deixando esse projeto que não seja mais um plano e sim alguma coisa concreta que se possa fazer para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, para o desenvolvimento da economia do nosso Estado. A Duisport representa um conglomerado de aproximadamente 300 empresas trabalhando em sintonia, a metade delas de fora da Alemanha. O maior centro produtor de aço da Europa fica em Duisburg. A parceria com o Porto Alemão possibilitará um avanço para esse setor no Estado. Essa nossa visita aqui ao Porto de Duisburg é extremamente interessante, porque ela é um grande projeto de reconversão produtiva também de uma região. O que nós vimos aqui é um porto que no seu interior tem mais ou menos 200 trabalhadores e mais de 3 mil trabalhadores do lado de fora, em empresas de logística. Então, isso tudo mostra que nós temos uma oportunidade concreta no Estado do Rio Grande do Sul, onde nós temos um amplo sistema possível de ser explorado, especialmente na questão das hidrovias. E a parceria aqui com essa instituição, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que possamos avançar com a velocidade necessária. O diretor da Duisport se colocou à disposição para enviar uma equipe técnica ao Rio Grande do Sul para fazer um estudo em cima de um objetivo definido pelo Estado e pelo setor empresarial. Essa união de esforços pode trazer frutos para o nosso Estado, que tem um potencial inexplorado no seu sistema de hidrovias, sistema fluvial e também interligação com o Porto de Rio Grande. Então, no momento em que há essa união e a possibilidade de parcerias internacionais com quem tem expertise na área, nós entendemos que o Rio Grande do Sul pode avançar e muito num sistema intermodal que faça a interligação entre o setor hidroviário, rodovias e também transporte ferroviário, quem sabe no futuro do nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto